Música Música Fiquei fome Vamos puxar agora se a galera canta Vamos adiante, eu não tenho que gostar Bora, bora Eu vou vocês cantando assim, ó Eu já te superei Vai Mas vamos andar nessa Jem outra vez Se não recairei Mais uma vez Eu já te superei Gatona De outra vez Se não recairei Toca seu poder